Oi Sタ Sucesso Sucesso Aquela, aquela tá de tarde De conjuntinho da Nike com a Buda empinadinha Dança aí pra fora, joga, joga Puta roça, roça, pirainha, joga, joga Aí caralho, vem o Peak, porra Joga, joga, puta roça, roça, piranha Dança, dança aí pra fora Joga, joga, puta roça, roça, piranha Joga, joga, ai caralho, vem no pique, porra Joga, joga, puta roça, roça, piranha Joga, joga, puta roça, roça, piranha Penetrando, 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 penetrando Com força na tcheca dela e a vagabunda gripada Tô sacando, acertando, empurrando Tô botando, com força na tcheca dela e a vagabunda切endo Penetrando, penetrando, penetrando Com força na tcheca dela e a vagabunda gripada Tô sacando, acertando, empurrando Tô botando, com força na tcheca dela e a vagabunda gripada Dança, dança aí pra fora Joga, joga, puta roça, roça, piranha Chacoalha a latinha, balança o lancinha Chacoalha a latinha, chacoalha o lancinha Chacoalha a xoxota, ela já ficou facinha Chacoalha a xoxota, ela já ficou facinha Dona vinha taradinha Aê sate, solta o bique, o beck e o beat caralho Sucesso Sucesso Sucesso